A questão do anterior do Ministério, duas vezes eu mandei a mensagem, não se manifestou, não se interessou, mas eu medido que é um projeto que pode, sobretudo, trazer para o Governo Federal uma boa visibilidade para essa preocupação de quem está na linha em frente do combate, que são os profissionais de saúde. Pisando duas coisas, eu já vou terminar, que é primeiro melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre eu vou ter o próximo hospital, os hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do Presidente Jair Bolsonaro na preocupação com essas vidas desses profissionais. Obrigado. Parece que hoje é às 16h. Hoje, então, eu quero uma reunião marcada para a gente discutir isso aí. Obrigado. Penúltimo debatedor, o Ministro Bairro. Obrigado. Em três anos que eu... Obrigado. Em três anos, através do Bonitos, conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover a minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é prazer. Isso já tinha um campo de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. O Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnadas. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade que decidiu enxergar. Eu fui secretário executivo no Ministro Amigos. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projetos, pra ter mais... O povo está gritando por liberdade. O povo. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no SF. E é isso que me choca. É só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com a gila própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim pra jogar o jogo. Eu vim aqui pra lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo. É um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o amor do Estado. E eu realmente estou aqui, pego aberto, como vocês sabem disso. Levo o tiro. Odeio o Partido Comunicista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é. Odeio o termo porros indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer ser que ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de hino. Mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo. Do que o cidadão. Só que escuda. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Teve mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando uma batalha e estou correndo isso. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio. Teta. Entendeu? É isso. Negócio. Empréstimos. A gente veio aqui para acabar com isso. Não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade. Se perder. Eu sou. Evidentemente. Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância. Evidentemente. Porque eu era militante. Eu estava militando de peito aberto. Continuo militando. Do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar fim. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio. Existem trígidas palacianas. Estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade de perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se mudam. Não se mudam. Não se mudam. É isso. Só para me ensinar aqui. O que o Eduardo está falando. Estou com 65 anos. A gente vai se aproximando do que não der. Eu já peguei um policial no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília. Os três poderes. que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns. Não sabem o que é um feijão de arroz. Não sabem o que é um fulmercado. Esqueceram. Acham que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus fulmeros garantidos. Meio de 100 mil por mês. Em média. 100 mil por mês. Legalmente. E acham que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade... Ah, mas qual é desse cara? Está maluco. Eu estou vendo o mais antigo aqui. O João é vindo aqui. Ele sabe o que é mesmo que foi em 64. Muitos aqui não sabem. Essa cavada que tentou... Chegar no poder de 64. Se tiver chegado... Ele estava fodido todo mundo aqui. Cortando. Ele estava felicito que eles cortaram o cano. Ele estava dando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Eu não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para dormir e passar esse evento. Eu estava dizendo, convite. É uma missão. Convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois vem uns merda para falar aí. Uns merda de centro. Ah, o cara. Vamos pegar os ovamentos. Está dando um péssimo. Tem que ver para o cacete. Está passando fome. Está na merda. Sentiu cheio de porro. Como eu falei. É uma experiência para todo político sentir. E lá vem como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar, como se fosse, não, um general na retaguarda e deixar a tapa se enferrar na frente. Não. O general está na frente. O coletivo está na frente. O caixão está na frente. Nós derrubar a Segunda Guerra Mundial, se estiver na frente em campo de batalha. Simples aqui. Tenho certeza que as coisas amadas vão cumprir com o seu papel. Mas nós temos que estar exemplo. E mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Jantol. Eu tenho que polir muito. O linguajar que ele usou. Mas não é isso. Que o pessoal pita por aí. Se reunindo de madrugada, para lá, para cá. Sem informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os orquídeos oficialmente desinformam. E voltando ao tema. Por exemplo, não tem informação do que ser desinformado para o sistema de informações que não tem. Então, pessoal. Muitos vão poder sair do Brasil. Eu não quero sair. Ver a minha irmã de Elodora, a doça de Cajati. O coitado do meu irmão, que é o exército de Nascimento. Eu estou se foder, pô. Como é perseguir o tempo todo. É a bosta da Folha de São Paulo. Diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro. Que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do assunto, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo. Isso aqui é problema dele. Mas é a puta aí o tempo todo. Para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, principalmente. E não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda. De sacanagem. O amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu tenho um garoto aqui, com o seu respeito. O MDS. Eu conhecia o calção lá. Pode ver se está junto de para cá, porque já está muito bem lá. E veio para cá, já estava muito a prazer. Eu conheço o palmeiras. Criar amigos e os pais mesmo. Eu não sei nem o palmeiras. Eu não lembro o teu pai. E você, tá certo? Mas a gente está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de maia daquela, né? É uma sacrimentação. Olha, como é fácil impor uma ditadura na minha família. Como é fácil. O povo da lei fica por isso que eu quero. Diviria da justiça. Diviria da defesa. Que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facilha. Não bosta no prefeito. Faz um bosta, não negra. Algema. E deixa o seu poder de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né? Eu queria exalmar a população. Como todos fizeram no passado, como queriam antes de impor uma só respeito dos ditadores. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa fortaleza hoje, que eu quero dar uma puta de um recado para esses bostas. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras da Marques. Família. Deus. Brasil. Armamento. Liberdade de expressão. Livre mercado. Quem não aceita isso? Está no governo errado. Esperem para 22. O senhor Alvaro Dias. Esperem o Alckmin. Esperem o Atade. Ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo, está errado. É escancarar com esse armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o seu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o Ministério que for almanjado. Pela Folha e pelo Globo. Pelo antagonista. Tá? Então tem certos blogs que só tem notícias boas e belíssimas. Não sei como. O presidente... O senhor Alvaro Dias. O senhor Alvaro Dias. Legenda por Sônia Ruberti